Oh yes, babe! Matei lá o fantasma, fé da puta. Eu acho um troll esse jogo, cara. Eu ainda não peguei aquelas coisas que eu tinha pego da última vez. Eu não gosto de deixar vocês querendo... Querendo não, esperando, sabe? Eu terminava de fazer as coisas e tudo mais. Mas sabe como é que é, né? Eu sou uma pessoa muito gananciosa nesse tipo de jogo. Gananciosa? Sei lá, foda-se. É, e essa é a forma que eu retribuo a vocês. Arrotando. Bom, vamos lá. Pegar a grana que tá aqui? Ah, não tinha grana não. Ok. Ah, eu me lembro disso. Eita, não, 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 você é idiota, fé da puta. Oiê! Tá, ok. Vamos lá, então. Tá, acho que já sei com... Ah, levanta isso. Ah, já entendi. Oh-oh. Ele não gostou. Ok. Ah, faça alguma coisa, maluco. Oh-oh. Não faz não. Faz não, por favor. Sai, 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 sai. Tá bicho feio do cacete. Aqui, ó. Não, não, não. Pera aí. Seis, seis, né? Boa. Tá, cadê as bolinhas loucas aqui? Aí, deixa eu catar essas bolinhas loucas. Né, esses fantasmas também, então, hein, são um pouquinho trouxas, né? Vai se fuder, fé da puta. Tá. Vem pra cima, maluco. Vem, pode vir. Ah, você tá ali caída no chão? Eita. Mas não vai, você é muito forte. Muito forte, tio. Você tem até... Peitoral, bicho. Ih! Eu tenho peitoral de gordura, maluco. Eita, fé da puta. Fica girando. Não adianta. Eu não sei como é que captura os bichos, tá ligado? Não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, cara, vai se fuder. Eu não sei, eu tenho que fazer um tutorial, bicho. Eu acho que é, tipo, pra onde o meu fluxo de ar estiver me apontando, pra eu ir, eu vou, tá ligado? Alguma coisa assim. Até que tá legal tacar essas pancadas desse cara. Aê. Ih, tem um bull aqui. Ah. Yes! Money! E get away. Don't get any good good shit on my day. Não sei, é, leto, então. Foda-se. Tá. Vai, onde você quer que eu te bata? É aqui, eu sabia. Ah, então vai se fuder. Ok, 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 ok. Onde é você, fé da puta? Ah, eu sou uma bosta, hein. Sai, maluco, volta aqui. Não. Isso. Não, velho. Filha da puta. Ok, ok. Isso, vamos lá. Vem pra cima, filha da puta. Nem vem, velho. Nossa, como é que ele me acertou? Onde você tá? Você tá aqui, não tá? Não. Você tá aqui, então? Não, peraí. Eu tinha chave pra isso. Não tinha, porra? Não. Merda. Filho da puta. Covarde. Tô com muita raiva agora. Será que ele entrou no outro quarto? Ah, só tinha esses lugares aqui. Ele entrou numa sala que eu não posso ir. Que bosta. Que piece of shit. Ô tio, mano. Faz essas coisas comigo, não. Deixa eu achar lá, vai. Esse boot tem que tá por aqui, velho. Não, não está. Ok, que ótimo. Por favor, não se preocupe, Luigi. É, eu sou uma bosta em inglês, cara. Eu parei de fazer cultura em inglês há por um tempo, e aí... Fiquei essa merda que eu sou agora. Tá. Já peguei tudo daqui. Ah, ok. Ah, eu me lembro desse lugar. Tinha alguma coisa aqui. Ah, era isso. Não era o dinheiro, eu tava falando da... Isso, talvez. Será? Era isso? Não sei. Bom, tá cago nesse daí. Deixa eu ver. Tá aberta. Hum, eu acho que eu me lembro desse daqui. É, eu não sou uma pessoa. É, eu acho que eu tenho o dinheiro. Não sé se não me lembro desse caso. Não sei se não sei se não me lembro desse daqui. Ah, deixa eu pegar aqui a grana. Não, peraí. Primeiro deixa eu pegar essa daqui, né? Xucrupt. Gira, não tem nada aqui. Filha da puta. Tá. Deixa eu primeiro pegar o baú, né? Porque daí eu já me certifico de ter alguma coisa importante aqui. E, é, sabia que teria... Isso aqui, eu não lembro disso. Vai vir o doutor filho da puta falando comigo. Hum, tá. Alright. Vai se fuder, já vai se fuder. E... Tá abrigado, doutor. A porra do bumo foi pra outro lugar. Deixa eu só pegar isso aqui. Tu tá na mesa, né, porra? Aí, bate na mesa, filha da puta. Aí. Peguei um. Peguei um. Finalmente. Save, save. Tá, foda-se. Deixa eu congelar tudo. Como é que eu congelo? O que é pra congelar? Perdão. Deixa eu só dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Uma graninha, né? Sabe, né? Pode ter, né? Não sei. Tá bom. Vamos descer. Abre a janela, então, né? Será que tem alguma coisa? Ah, que gente pobre. Eita, como assim? Tá, vamos lá. Nada acontece. Tá bom, vou sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Lidia, ele é muito frescurento. Tá foda-puta. Vem, vem, pode vir. Eita. Coração. Vem, vem, pra cá. Aqui dá pra entrar. Monsters. Legal. Eita. Que chupa isso daqui, maluco? O que você quer, maluco? Pera aí. Vamos, taca água aí. Eita, filho da puta. Filha da puta. Deixa eu sair daqui. O cara tava... Tava urinando aqui, pô. Total urination. Eita cara, eu tô sem água, velho. Gelo pro cê, então. Não dá pra pegar mais água. Obrigado, tio. Hum. Ah. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E lá vem a gordona. Gordona. Eita porra. Oh, senhora gordona. Vou fuder com você. Achu. Achu o cacete, ó. Sua porca. Ai, porra. Não sei como fazer essa merda. Morre. Isso. Cala a boca. Não, 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 não. Boa. Esse cogumelo aí, penetrador. Fica frio aí, tia. Entendeu? Fica fria. Nossa, foi muito rápido isso. Não valeu. Chave, óbvio. Vamos pegar água agora, né, porra. Tá bom. Yes, vamos poder ir lá embaixo. E aí a gente pega aquele buf, filho da puta. Bom, vamos. Vai, amigo. Solta aí o bichinho que você queria soltar. Eita. Não, 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 não. Não chega perto de mim, não, bicho. Desculpa. Eu me lembro dessa sala. Ah, me lembro dessa sala. Pera, pera. F5, isso. Não, não, não. Fica calmo, fica calmo, amigo. Não passei do lado do novo. Você vai ali. F5, não, bicho. Vou pegar. Eita. Não, não, não. Vai. Vai, sai por aí. Ah, não. Saco. Sai daqui, bicho. Deixa eu fuder com o nosso... Ah, velho, como assim? Se eu for que não fuder comigo, eu sei. Pera aí. Ah, velho. Nossa, vem, cara. Vem, vem. Por que não fica parado, velho? Nossa, vem. Nossa, cara. Nem vem. Véia, filha da puta. Véia, filha da puta. Nossa, cara. Que raiva. Ele faz a paixão do meu fértil cantinho, vale? Vem, cara. Vai, vai, vai. Vou pegar de volta. Vocês não tem noção o quanto esses games é troll. Mas ele é troll pra cacete. Demorou um milênio pra pegar esse cuzão, esse bicho. E, tipo, você mirava nele e já desaparecia, cara. Isso é coisa mais troll que o jogo tem, tá ligado? Olha. Eita. Não, não quero ler nada. Não gosto de ler. Pelo menos, dá uma videogame, cara. Tá ligado? Videogame é, geralmente, pra aqueles que tentam ser distanciados da vida natural. De ter que passar por todas essas coisas. Tá ligado? Eu não sei. Eu não gosto de jogos de vida. Tá ligado? Eita, filha da puta. Já sei até que eu quero fazer coisa aqui. Filha da puta? Ah, é pra pegar o azul, então, né? Eita, filha da puta. Como assim? Nossa, eu me lembro dessa tia. Vem. Ah, o que é, cacete? Ah, é. Eita. Ah, é. Véio, escrota do caralho. Eita. Meu. Véio, sniper, cara. Vem logo, cacete. Essas bafas da puta. Vai, riu o quanto você quiser. Eita, filha da puta. E aí? Vai voltar não? Fico com medo? Fico com medo. Merda. Vou sair e voltar. Vamos ver no que vai dar. Oh, véia chata. Você se acha, né, véia? Eita. Eita. Ah, vai se foder, cara. Vai, suga, véia. Vai, suga, véia. Não, isso eu não vou deixar Não, cogumelo Não Aff, velho, isso é muita sacanagem Vou pegar minha grana de volta aqui Ah, vai ficar aí, pô Cheirando pedra louca Vai se fuder, véia X1 você não encara comigo, porra Aff, véi Eles sismam em sair da sala Eu tenho certeza que é só uma bolinha Do Buu pra poder fuder comigo Vamos logo, porra Tá vendo? Sempre fazem isso Que? Eu sou tão idiado pelos Buus Ah, é verdade, né Não, não sei por que eu sou tão idiado Ainda não sei Eu tenho que ver Eu esqueci Nem vi que sala era essa Mas tudo bem Hum Que lugar é esse? Dá pra pegar uma aguinha daqui Deixa eu pegar água, vai Dá pra pegar aquelas coisas lá de água? Não, não dá Que ótimo Cadê você? Buu Tá Ele fugiu Um... Um... Um...